Salve, os cara falou que ia vir buscar as mina, mas não falou uma quantidade, vou preparar todas, aliás, eu vou levar, os cara é foda. Eu sei o que te incomoda, é que nós já tá nas pistas e o nosso bonde é foda, olha o relógio, tá marcado onze horas, embora pro vale pra ninguém ficar de fora. Preparei teu kit, dispense a fiel, reservei suíte, escolhi o motel, porque a nossa noite é ousadia e alegria, tu me responde que é amor ou putaria, o resultado traz desse timo na porta, traz mulher pra nós que o bonde é foda, traz as mulher pra nós que o bonde é foda, traz as mulher pra nós, as mais gostosas, porque os moleque tá portando torre e te incomoda, é só novidade, exclusividade virou moda. Traz as mulher pra nós que o bonde é foda, traz as mulher pra nós, as mais gostosas, porque os moleque tá portando torre e te incomoda. É, eu sei o que te incomoda, é que nós tá na pista e o nosso bonde é foda, olha no relógio, tá marcado onze horas, se embora, parte pro vale pra ninguém ficar de fora. Preparei meu kit, dispensei a fiel, reservei a suíte, escolhi o motel, porque a nossa noite é alegria e ousadia, tu me responde que é amor ou putaria, o resultado nós decidimos na aposta, traz mulher pra nós que o bonde é foda, traz as mulher pra nós que o bonde é foda, traz as mulher pra nós, as mais gostosas, porque os moleque tão portando torre e te incomoda, é só novidade, exclusividade vira moda, então traz as mulher pra nós que o bonde é foda, traz as mulher pra nós, as mais gostosas, porque os moleque tão portando torre e te incomoda, é só novidade, exclusividade vira moda. É o DJ Nobru, cacete, é o mestre da produção, ele não é o mestre da produção, ele produz. Pá caralho!